De novo. Olá, Rony Clécia Figueiredo. Rony Clécia, por que é importante estudar os atributos de uma determinada região, que no caso aqui foi a região de Caxias? O que a gente observa atualmente é que esse uso excessivo do solo na área da agricultura acaba gerando uma alteração do solo. Tanto os atributos químicos como os atributos microbiológicos. Então, o objetivo dessa análise que foi realizada, tanto aqui no Instituto Federal do Campos Caxias, como também no Apo, em Amun, foi para analisar essas alterações, esse uso excessivo que tinha ocorrido dentro da agricultura por causa de máquinas e lavouras, de plantas geneticamente modificadas, enfim. Então, a análise foi feita através de uma respirometria basal do solo e também da análise micobiana de carbono e tetrogênio. No caso, qual é a defesa que vocês fazem? Que não haja tanta queima? Como é que faz a... Isso, nós observamos que através dessas alterações, por causa de queimadas, de adubos, ou até mesmo de agrotóxicos no solo, acaba gerando uma baixa produtividade do solo. Então, através dessa análise, a gente pode observar como está sendo essa produtividade do solo. E para você, como foi levar esse estudo para o congresso? Foi um grande privilégio levar essa análise feita aqui em Caxias, em outro local, fazer essa divulgação da ciência e conhecer também outros trabalhos, porque além de a gente divulgar o nosso trabalho, a gente também pode conhecer os trabalhos de outras pessoas que apresentaram lá e isso vai, com certeza, servir de incentivo na nossa graduação. Ok. Chegou de forma. Obrigado.